Olá, eu sou o professor Ricardo Abreu, da Secretaria Municipal de Educação de São Vicente, componente curricular Ciências e eu leciono na Escola República de Portugal. O nosso saber de hoje vem como tema, eletricidade. A curiosidade científica é muito antiga. Aliás, na antiguidade, o homem esfregava um pedaço de pele de animal com uma barra de âmbar, que é uma resina póssil de pinheiro, e ele percebeu que essa barra passava para ir objetos, ficaram eletricizadas. Ele esfregava também pedras, fazia fogo, e ele começou a observar os fenômenos da natureza, como os raios. Ele sabia que tinha alguma coisa, alguma energia muito grande lá nas nuvens, e que quando atingia o solo, podia provocar incêndios. Aliás, um raio pode ter mais de 100 milhões de volts. A corrente é da ordem de 30 mil amperes. Então, vamos falar lá para frente o que é amperagem. Ou seja, seria mais ou menos a corrente utilizada em 30 mil lâmpadas de 100 watts. Em alguns raios, a corrente pode chegar até 300 mil amperes. É uma quantidade de energia imensa de eletricidade. Então, como é que se formam os raios? Nós estamos vendo um slide do Instituto de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos, que tem um departamento que monitora os raios. Acredite se quiser, o Brasil é o país que mais tem raio no mundo. Cai cerca de 50 milhões de raios por ano no Brasil. A cidade de São Caetano é uma das cidades que mais cai raio. Tem até uma lei municipal onde todo mundo é obrigado lá, todos os estabelecimentos comerciais, é obrigado a ter para raio. E a Baixada Santista, por causa das praias, existem campanhas no final do ano para orientar o povo. E quando começa a trovejar, tem que sair correndo da água. Primeiro, você tem nuvens que ficam carregadas eletricamente, com elétrons. Isso mesmo, ela fica carregada negativamente. Partículas com carga negativa. E, de repente, essas partículas são descarregadas. Uma descarga que vai até o solo e está carregada positivamente. O aquecimento do ar, ele provoca o fenômeno do clarão. E o deslocamento do ar, causado pelo aquecimento, ele vai gerar uma onda sonora que conhecemos como trovão. Está certo? Agora, hoje existem indústrias que fabricam parralhos. Então, tem a cidade de Santa Rita, de Sabucaí, escolas técnicas, né? E muitas empresas surgiram, né? E aqui você tem um esqueminha de como é fabricado. O Parahai é uma haste de metal com várias pontinhas, tá? Que vai fazer o papel do solo, mas ele vai estar o quê? Um pouquinho mais alto. Ele tem um condutor, geralmente um cabo, que está enfincado lá no chão, que é o aterramento. Com isso você protege. Agora, grande curiosidade tecnológica, que é do inventor, né? Que é o Benjamin Franklin, que é um herói dos Estados Unidos. Em 1752, 15 de junho, ninguém sabe direito se o experimento foi exatamente desse jeito, porque ele podia ter morrido. Aliás, não faça isso, que é perigosíssimo. O que ele fez? Ele fez uma pipa de armação de metal, amarrada com um cordão de seda, no qual havia inserido uma chave de metal, colocando-a perto da sua mão. Graças a esse experimento, ele pôde observar, através do fio de seda, a eletricidade que atingia a chave e dava pequenas faíscas elétricas. Ele podia confirmar que a chave de metal era eletrostática, e demonstrou que as nuvens estavam eletricamente carregadas, e que os raios eram grandes descargas eletrostáticas. Franklin descobriu que, se o raio-fogo elétrico, chamasse, né, quando saísse das nuvens e encontrasse um condutor de metal no caminho para a Terra, ele ficaria lá e se dissiparia. Com o resultado desse experimento maluco, um ano depois, em 1753, ele descobriu o para-raios, chamado de Franklin. Isso mesmo. E esse papagaio se tornou o mais famoso da história. Agora, a origem dos fenômenos elétricos, ele está numa pequena partícula atômica, que está dentro do átomo, que são os elétrons, que apresentam a menor carga elétrica possível. Então, você está vendo um esqueminha de um átomo, o elétron possui carga negativa, orbita o núcleo na eletrosfera, o próton, ele tem carga positiva, fica no núcleo, e o elétron, o nêutron, no caso, fica também no núcleo. Está certo? Agora, uma corrente elétrica, o que é uma corrente? É pura e simplesmente o fluxo de elétrons através de um condutor. Esse fluxo pode ocorrer de duas formas. Corrente contínua, que você está vendo aqui, o fluxo de elétrons ocorre sempre no mesmo sentido, e a corrente alternada, o fluxo de elétrons alterna de sentido, fazendo um movimento de vai e vem. Ora, como exemplo, o circuito abastecido por pilhas, baterias, como por exemplo, o celular, o celular, por exemplo, ele tem uma bateria aqui dentro. E essa bateria, o que acontece? Ela funciona em corrente contínua, como você está vendo aqui. Então, olha só, eu tenho também vários aparelhos, os controles remotos, todos esses circuitos são abastecidos por pilhas, e a corrente é contínua. Está certo? Agora, a corrente alternada, ela, que abastece a maior parte das nossas casas, você tem uma alternância desses elétrons. A frequência da corrente que recebemos, a gente chama de 60 Hz, ou seja, essa corrente muda de direção 60 vezes por segundo. Se você pegar esse secador de cabelo aqui, e der uma olhadinha nas instruções, tem a voltagem, e tem aqui, de 50 a 60 Hz, porque em alguns países, é 50 Hz. E quando eu aciono, eu vou ter aqui, o que? Corrente alternada, acionando o meu aparelho. Ok? O secador de cabelo funciona corrente alternada, como o chuveiro também, tá? Agora, aparelhos eletrônicos, usa corrente contínua, está certo? Acidentes com eletricidade. Antes de falar acidentes com eletricidade, olha só, houve uma mudança no Brasil, alguns anos atrás, onde todos os interruptores, terminais de encaixe, todos eles têm esse afundamento aqui, tá? Por quê? Porque antigamente, a tomada, desse jeito aqui, olha só, havia muitos acidentes domésticos, muitas pessoas morriam eletrocutadas, inclusive crianças. Então, esse modelo de tomada, ele já não serve mais aqui, não encaixa. Ele vem agora assim, você vê que só a pontinha de metal, que é condutor, a outra parte é plástica, envolvendo. Então, o que acontece? Se a criança colocar o dedo aqui, não tem como ter contato, tá certo? Se você olhar por dentro aqui, olha um outro exemplo aqui, você vê que só esse pedacinho está tendo contato com o terminal elétrico. Então, isso evitou milhares de mortes, tá? Então, às vezes a gente não sabe por que, que você fala, puxa vida, mas olha só, alguns aparelhos antigos, eles não encaixam, mas por que que será, né? Na verdade, é por causa da sua segurança. Olha só no desenhozinho que você está vendo. Fora também um outro probleminha, aquele pessoal que faz ligação clandestina, os famosos gatos, né? Na rede elétrica. E morre muita gente eletrocutada, né? Então, uma simples instalação, fio desencapado, fio muito velho, sem contar que o fio muito velho pode estar curto e perder energia em você, né? Ele esquenta também o fio e você vai pagar uma continha mais alta no final do mês. E usar equipamentos elétricos com água, né? Ou seja, embaixo do chuveiro, com o pé molhado no chão, ou seja, você vira um condutor e você pode morrer eletrocutado. Agora, o que é mais triste, é Letropaulo, Companhia Piratininga, todos os anos faz campanha, nas férias, crianças que usam, né? Vão soltar papagaio e acabam morrendo eletrocutados, ou quando não, tenta subir o poste e morre. Então, centenas de pessoas morrem todos os anos, não solte papagaio próximos a fios de alta tensão. É perigoso isso, e nem tenta pegar, tá certo? E agora, nós vamos falar um pouquinho para você dar um passeio no YouTube, isso mesmo, no Instituto de Pesquisas Espaciais, lá na cidade de São José dos Campos, sem sair de casa, isso mesmo, lá onde é construído satélites, projetos, fazem previsão de tempo, e lá eles têm um departamento que estuda raios, isso mesmo, e faz previsão de raios, e também visitar uma fábrica de para-raio, daí um bom desafio para você. E agora, é com você. Acesse o nosso blog, faça as atividades, número 26 e 27. E até a próxima videoaula.